Quando a gente quer ninguém segura Quem não tá no pique sai da frente Tá nas esquinas, tá nas ruas Tá no coração da gente O nosso gringo vai virar corrente Tá todo mundo com micarma O sinal verde está aberto Pra mudar o que precisa E avançar no que dá certo Pois me cala a gente sabe É valente e é capaz Se me cala tá com a gente Não pode muito mais Tá em cada sorriso de alegria Em cada gesto amigo, em cada olhar É a força dessa onda Que se espalha pelo ar Entre nessa corrente pra soar Tá todo mundo com micarma O sinal verde está aberto Pra mudar o que precisa E avançar no que dá certo Pois me cala a gente sabe É valente e é capaz Se me cala tá com a gente Não pode muito mais Se me cala tá com a gente Não pode muito mais Não pode muito mais Se me cala tá com a gente É valente e é capaz Se me cala tá com a gente É valente e é capaz Obrigado.